Tadá! Bem-vindos a mais um vlog da Doro Hoje eu vou contar uma história que vai deixar todo mundo de boca aberta Eu vou contar como foi uma das minhas idas ao dentista Tudo começou quando meu irmão me entregou um bombom Hum, tava uma delícia Doeu tanto que a minha mãe disse assim Doroteia, você vai ter que ir ao dentista Dentista? Não, por favor, não! Leva a Arinha no meu lugar Desculpa, Aninha, vai! Vocês me conhecem, né? Poxa, vocês sabem que eu não tenho medo de nada, né? Já comecei a imaginar aquele consultório com uma porção de dentes jogados no chão As paredes cobertas de sangue Uma corda lá na cadeira pra me amarrar E uma louca vindo na minha direção Querendo arrancar meu dente Senta logo nessa cadeira, Doroteia Socorro! Ai meninas, socorro! Mas quando eu cheguei lá no consultório Eu vi que não era nada disso, não Na verdade, a dentista era muito fofa! Fofa, fofa, fofa! Oi, Doroteia! Fique tranquila que eu não vou machucar você não, tá bom? Se eu for boazinha Eu vou ganhar pirulito Não, isso não, né? Aí eu abri o bocão Ela começou a examinar Parabéns, Doroteia Não vai precisar nem passar na manicure depois Hã? Por quê? Porque o esmalte dos seus dentes está perfeito! Ela era engraçada, tava indo tudo muito bem Até que ela cutucou o dente que doía Aê! Aê! É, Doroteia, não tem jeito Você vai precisar de um canal Um canal? Mas eu já tenho dois Como? A TV Cultura e o canal no YouTube Ah não, Doroteia, não é desse tipo de canal que eu tô falando Tá, pode rir, tudo bem Confesso, eu fui muito tchunga Mas depois a dentista me explicou que canal é uma coisa que o dentista tem que fazer Pra deixar o nosso dentinho bom de novo, entendeu? Vai doer pra fazer esse tal de canal? Ah, nadinha! Porque antes eu vou aplicar uma anestesia Eu vou ter que tomar a injeção, doutora! Hã? Sabe onde ela aplicou a anestesia em mim? No braço? No bumbum? Foi aqui, olha, dentro da boca Aqui, olha, aqui Eu tô... Eu não tô conseguindo Senti a minha boca Depois disso, eu fiquei lá, ó Um tempão Nossa, é tanto tempo que eu acabei dormindo Aí, a dentista quando terminou tudo, ela me acordou E aí, ela botou um monte de água, usando uma mangueirinha, sabe? Dentro da minha boca E aí, depois, ela pediu pra eu cuspir Prontinho, Doroteia! Pode cuspir! Gente, eu cuspi na cara da dentista! Ai, que vergonha! Doroteia, era pra ter cuspido na pia! Desculpa! Então, e foi assim a minha visita ao dentista E a sua? Conta pra gente, olha, escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber E não se esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar Ah, e também de se inscrever aqui no canal E também, depois, dá um pulinho lá no Facebook E curta a nossa página Até já! Até já! Tchau!